O Cinemax vai atrás das notícias mais quentes do cinema. E você confere todas as novidades neste TV Break especial, direto do Festival de Cinema de Gramado 2013. Sempre celebrando o cinema brasileiro, o Festival de Cinema de Gramado presta homenagens a grandes talentos nacionais. O ator baiano Wagner Moura, que agora estrela uma grande produção em Hollywood ao lado de Matt Damon, ganhou o troféu Cidade de Gramado. A escolha dos filmes que fazem parte de um festival talvez seja a coisa mais importante de um festival de cinema. A qualidade dos filmes envolvidos. Claro que há uma série de outras coisas. As pessoas homenageadas. O que você fez para mim? Te deu um caminho fora. Quem tem isso tem o poder de sobreviver o seu todo sistema. Eu fico muito atrás de coisas novas, diferentes. Eu nunca tinha feito um filme em outra língua. Eu sei falar inglês, mas eu nunca morei fora do Brasil. Uma coisa é você falar inglês, outra coisa é você construir um personagem todo em uma língua com a qual você não tem uma identificação profunda. Fiquei muito tempo longe da minha casa e tal, mas acho que valeu a pena. Eu vi o filme tem dois dias, eu vim direto de Los Angeles para cá praticamente e gostei muito do filme, fiquei muito feliz. Os maiores nomes do cinema estão aqui no Cinemax. Eu sou a Sandra Garcia. E eu sou o Matheus Prestes. Até o próximo TV Break especial direto de Gramado.